E as notícias acabaram sendo atualizadas. O cara já não é mais esposo dessa mulher e também da filha. Ótima noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o Cidade Alerta Goiás. Inclusive, ele estava mantendo a ex-mulher e a filha em cárcere privado desde a última sexta-feira. Estava também com a medida protetiva, ou seja, ele não poderia chegar perto de nenhuma das duas. E mesmo assim, ele foi até a residência, trancou as duas em um dos quartos e estava mantendo ali a ex-esposa e a filha em cárcere privado. Estamos recebendo aqui, Silvia, no Cidade Alerta Goiás, o Tenente Coronel Arantes. Ele que está à frente dessa operação, vai trazer mais detalhes pra gente. Bom, Tenente Coronel, como que a polícia conseguiu chegar até essa casa localizada lá no bairro Santo Agostinho, aqui em Rio Verde? Boa noite pra você. Boa noite, Manoel. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos acompanham. A nossa equipe responsável pelo policiamento ali na região norte daqui da cidade de Rio Verde recebeu uma ligação anônima no telefone funcional que duas pessoas estavam no interior de uma residência pedindo socorro. A equipe imediatamente deslocou pro bairro Santo Agostinho, ali pro bairro que faz divisa. E chegando no local, constatou que realmente essas duas pessoas estavam gritando no interior da residência. A equipe imediatamente rompeu a cerca elétrica, rompeu um cadeado de uma porta que estava na residência e localizou as duas senhoras aí, uma de 42 anos e a outra de 23 anos, em cárcere privado nessa residência, né? E o que que essas mulheres falaram pra polícia? Elas informou que desde sexta-feira, esse ex-marido, né, haviam colocado as duas em situação de cárcere privado e que na noite, na noite não, na manhã do dia 30, ele saiu, elas aproveitaram esse momento e ligou pra, começou a gritar e aí os vizinhos entraram em contato com a polícia, né? É importante a gente lembrar, Silvia, que quando a polícia chegou até o local, esse cidadão não estava na residência e a polícia conseguiu prendê-lo em outro local. Que local foi esse? Após a gente conduzir as vítimas ali pra delegacia, a equipe retornou com as características, manteve o patrulhamento na região e a cerca de 500 metros, acho que ele estava retornando, a nossa equipe conseguiu fazer a prisão dele em flagrante, foi conduzido pra delegacia, lá ele foi autuado pela lei de Maria da Penha, né, porque descumpriu a medida protetiva, ele foi atuado também por ameaça, foi autuado no crime de tortura e também foi autuado aí no crime de ameaça, né, novamente, desculpa, já falei. É importante a gente lembrar que esse cidadão está preso, já desceu pra CPP, porém, ele tem passagem pela polícia? Não tem passagem pela polícia, Silvio. É importante salientar que aqui em Rio Verde a gente tem a patrulha Maria da Penha, mas todas as equipes aqui de Rio Verde estão autorizadas a atuar imediatamente numa situação dessa. Inclusive aqui, nessa pandemia, quando todo o índice de criminalidade relativo à Maria da Penha no país subiu, em Rio Verde nós tivemos um decréscimo aqui de 5% nessa modalidade. Essa equipe Nossa Maria da Penha, ela é responsável por fiscalizar essas medidas e que provavelmente, se essa vítima tivesse entrado em contato com a nossa equipe, a gente poderia até ter evitado essa situação de cárcere privado aqui na cidade. Tá bom, muito obrigado, senhor, por atender a nossa equipe de reportagem. Obrigado aqui a toda a equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás. Pois é, o cara tá preso, viu, Silvio? Eu volto com você. Manuel, obrigado. Agradeço demais o Arantes, coronel, mando um abraço também pra esposa dele. E parabéns pela logística do link montado. O nosso público adora ver esses homens de farda no sentido de mais um combate ao crime. Valeu, Manuel, pela participação.